Em Físicos, Paulo e Silas seguiam Para onde eles iam fazer oração Todos os dias, uma jovem estava Seguindo o esperto barbão com adivinhações Dava lucro para o seu senhor Paulo olhando pra ela, o demônio expulsou E com isso eles se revoltaram Paulo e Silas na prisão colocaram Mas Jesus veio só correr Jesus soltou Todos nós cantaram Com inspiração Os mais belos hinos naquela prisão A terra tremeu As portas a brilhar Quando o carcereiro Deu tudo aberto e a suicidão Paulo repreender Não faça tal Estamos aqui Ninguém fugiu O carcereiro Para dentro saltou Todo trêmulo Todo trêmulo Todo trêmulo Prontou Ante Paulo e Fila E tirando E tirando os dois para fora E tirando os dois para fora Disse o que faço agora O carcereiro Com carinho Com carinho Com carinho Jesus soltou Jesus soltou Jesus soltou Quando os dois cantaram O carcereiro Não faça tal Estamos aqui Jesus soltou Quando os dois cantaram Com inspiração Os mais belos hinos naquela prisão A terra tremeu As portas a brilhar Quando o carcereiro deu tudo aberto e a suicidado Ao repreender não passa sal Estamos aqui e ninguém fugir Amém